O MG Record desta terça-feira começa com uma notícia triste que vem do Vale do Aço. A polícia procura pelo homem que cometeu violência sexual contra uma menina de 4 anos. O crime foi descoberto na creche da criança, que fica na região central de Ipatinga. De acordo com as investigações, o suspeito é o namorado da mãe da vítima. O repórter Miguel Brás, ao vivo, fala desse caso. Boa noite, Miguel. Saulo, boa noite para você, boa noite a todos que estão conosco por esta edição. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia e o conselho tutelar foram acionados pela instituição após a garota de 4 anos relatar que sentia dores nas partes íntimas. Além disso também, a menina disse que o namorado da mãe dela teria introduzido os dedos nela. Portanto, a criança foi encaminhada para um hospital da cidade, onde foi submetida a alguns exames. Ficou constatada uma vermelhidão na parte íntima da garota. Ainda conforme o registro da polícia militar, não é a primeira vez que a menina é vítima de abuso sexual. O registro ainda traz a informação de que a vítima está sob a guarda dos avós paternos. Isso por uma decisão judicial por causa dos maus tratos que a garota sofria por parte de um outro namorado da mãe dela. Portanto, este suspeito de 27 anos que está sendo procurado, o atual da mãe da garota, segundo a polícia, contra ele já consta um mandado de prisão em aberto. Portanto, os trabalhos ainda continuam para encontrar este homem de 27 anos. Saulo. Obrigado.